Oi! Estou aqui vestida de ovo frito para conversar com vocês sobre algo muito interessante, que é o paradoxo da vítima. Que que é isso, Sheily? Que que é isso? Eu que trabalho voluntariamente com vítimas de violência sexual, mas também acredito que isso acontece com muitas vítimas de qualquer coisa. Não precisa ser só com vítimas de violência sexual. Você certamente já foi vítima de um assalto, por exemplo, alguma coisa assim, e pode ter desenvolvido essa lógica na sua cabeça, né? Então, quando eu perguntei lá no grupo qual era a coisa mais importante no grupo de vítimas de violência, qual era a coisa mais importante que elas gostariam que eu falasse para várias vítimas se eu tivesse oportunidade, a maioria disse que a culpa não é dela, que a culpa não é da vítima. Claro, a gente sabe que essa questão da culpa ser colocada na vítima tem a ver com cultura, tem a ver com sociedade, tem a ver com um monte de coisa. Mas também tem, e é muito difícil que a vítima pare de sentir culpa, é muito difícil, ela sempre sente culpa. Porque, de certa forma, sentir culpa é uma maneira que a gente tem de ter autonomia sobre o fato. Olha que louco. Porque se a responsabilidade daquela violência, ou mesmo de um assalto, foi porque eu andei naquela rua, aquela hora, é como se eu pudesse ter evitado. Sabe? Me traz um pouco de autonomia sobre a situação. As vezes é mais fácil acreditar que eu poderia ter feito algo, seja na minha aparência, na minha rotina, no meu trajeto, do que acreditar que realmente tem pessoas que estupram as outras, que assaltam mesmo. Que é uma escolha de alguém fazer isso contra outra pessoa. Isso é muito difícil de acreditar. É muito difícil de aceitar. Então, quando eu realmente aceito que fui vítima, eu preciso aceitar que eu não teria como fazer alguma coisa diferente ali. Isso é doído de aceitar. As pessoas falam, ah, o povo adora se fazer de vítima, adora mimimi. Não, ninguém quer ser vítima. Todo mundo quer ter autonomia. Nenhum ser humano nasceu pra não ter autonomia, gente. Nasceu pra ter autonomia, né? Ninguém aceita se submeter às coisas. Então, ao mesmo tempo que é algo muito duro e sofrido se culpar, tem um lugar ali que nos dá uma esperança de autonomia. Por isso que a culpa é tão difícil de lidar, né? A gente acha que, de repente, deu um sinal errado pra pessoa. No caso da violência sexual, né? Que poderia ter feito algo diferente. Que poderia ter corrido. Que poderia ter batido. E existe muito, em casos de trauma sexual, você paralisar, né? O seu cérebro não sabe pra onde ir naquela situação. E você só pensa em sobreviver. Então, é muito... De certa forma, é mais fácil se culpar do que admitir que a gente foi vítima. Até porque a sociedade não quer vítimas, né? A sociedade não quer olhar e dizer existem vítimas, existem pessoas fazendo coisas erradas. É mais fácil desconfiar da vítima pra não ter que lidar com o fato de que a violência tá na nossa cara. Então, eu queria só dividir isso com vocês, sabe? Naquelas coisas que você passou, que você sabe que você foi vítima. Todo mundo é vítima de alguma coisa em algum momento da vida. Uma coisa que independe de você. Nem tudo depende da nossa vontade ou de como a gente... Depois o que a gente vai fazer, depois depende da gente. Mas a situação em si não é nossa responsabilidade muitas vezes na vida. Mas essa culpa que a gente se põe também ajuda... É uma culpa, sim. A gente põe uma culpa que nos ajuda a ter uma falsa ilusão de responsabilidade. Talvez por isso seja tão difícil de se livrar dessa culpa. Às vezes a gente precisa realmente admitir nossa condição de vítima em algumas situações. Pra poder não sentir essa culpa. Reconhecer que existe sim a violência, que existem pessoas que escolhem violência. E aí a gente vai pensar nas violências sistemáticas da sociedade, de como as pessoas estão sendo criadas, porque essas coisas acontecem, e tentar agir nesse lugar. E não no nosso íntimo, na nossa vida cotidiana, pra tentar mudar situações que realmente independem da gente. Muitas vezes independem da gente. Só isso. Queria dividir, porque eu achei muito interessante. Tem a ver com o livro que eu tô lendo. E esse paradoxo, né? Eu acho ele muito, muito importante. Vai me ajudar muito a refletir sobre isso, a lidar melhor com pessoas que sofrem traumas muito graves e que chegam até mim. Beijos!